Oi, meus queridos, povo lindo de Deus. Mas, eu estive conversando com uma mulher agora, uma seguidora nossa, e eu fiquei bastante tocado, fiquei bastante emotivo, fiquei bastante, eu não saí do luto não, eu não saí do luto não, eu nem sei quando é que eu vou conseguir esquecer, vou fazer sem óculos, a câmera é bem aqui, eu não sei quando é que eu vou esquecer, conseguir, eu não vou esquecer nunca o Taylor, ai, eu não vou esquecer nunca o Taylor, tá tão difícil pra mim não me culpar, não me sentir mal, não, pelo fato de eu não conseguir evitar, mas igual a Indelicada, o Pereira, e muitas pessoas me procuraram pra dizer, só Deus pode evitar uma coisa dessa, irmão, só Deus pode livrar, o Guilherme tentou várias vezes, o André, o André tá aqui, o André é de Deus, esse André é de Deus, ele tá aqui com a gente, eu peguei hoje um rapaz, acho que eu vou colocar o vídeo no final, você dá, olha esse vídeo até o final, a gente foi buscar o André lá no final, lá no centro de São Paulo, com a mulher falou assim pra mim, ai pastor, não fica apelidando mais ninguém não, não fica colocando apelido de ninguém não, esquece tudo isso, não fica revidando não, porque quando eu chamei de apelido, foi porque eles me apelidaram, pra não falar meu nome, eles me chamavam de pixpicha, bunda de lacrete, pitú, bilu, cabelo de bicha, você entendeu? Então isso irrita a gente, aí pra não falar o nome da pessoa, a gente acaba falando alguns apelidos, pra que não dê processos, só que já deu processo, já vai dar processo, vão ter processos, nós vamos ter audiências, nós vamos enfrentar a justiça, eu e uma turminha nas redes sociais, e aí o cara mandou um vídeo pra mim ontem, até então eu nunca tinha assistido nenhum vídeo da Luana, é Luana o nome dela, eu não vou apelidar não, eu nunca tinha assistido os seus vídeos Luana, nenhum, nunca, eu vi a capa, deixava pra lá, porque centenas de pessoas fazem vídeo sobre nós, vocês vão aonde? Mas você tá bem? Comeu? Centenas de pessoas fazem vídeo sobre nós, centenas, então eu vejo, eu já sabia que não era uma admiradora nossa, não era uma simpatizante nossa, então nunca assisti seu vídeo, ontem eu assisti seu vídeo, o meio, eu assisti o começo, o meio e o fim, depois assisti mais um pedacinho do Danilo, que você fez, e o vídeo também da Manuela, que você fez da Manuela, né, aí lembrei que o André já te atacou, né Luana, o André atacou muito você, você nunca fez vídeo respondendo ele, né, só o pastor que você responde, eu entendo, credibilidade, status, mídia, perfil, né, tudo isso eu tenho, tenho chamado, tenho vocação, tenho amor por essas vidas, Luana, quem não tem amor, ó Luana, você pode ter tudo na vida, Luana, você pode ter vocação, você pode até ter, ué, botou ele dentro do carro? Você pode, Luana, você pode ter mestrado, doutorado, capacitação, tá Luana? Luana, mas se você não tiver amor de acordar todo dia, fala aí Débora, acordar todo dia com seis, sete travestis no seu quarto, isso é um chamado, Luana, ah, mas eu não tenho chamado, você falou no comentário, eu li todos os comentários dos seus vídeos, a maioria é contra você, e num desses comentários, você disse, eu não tenho chamado, então, seu chamado é qual, Luana? É me atacar? É me admoestar? É me corrigir? É me ensinar? Por que tem que ser na rede social? Não podia ser no WhatsApp? Não podia ser numa chamada de vídeo? Você é mesmo uma mulher de Deus, uma cristã, Luana? Luana, você sabe, Luana, o Mário mente, o André mente, a Sandra mente, e a minha esposa, a Andréia Castro, acabou de me dar uma ó esporro, pra nunca mais falar apelido com ninguém, eu acabei de levar um esporro, minha esposa, braba, me deixou até sem graça, a Andréia foi super grossa comigo agora, a Andréia, como nunca, ela fez isso, agora a Andréia me deu um, quase um tapa na cara, eu costumo dizer isso, um tapa na cara, a Andréia me deu uma quebrada agora, cala a boca amor, para com isso, para de xingar, para de ofender, para de apelidar, a Andréia falou, ela brigou comigo, a Andréia brigou comigo, nós tivemos uma briga, mas eu fiquei calado, é raro isso, raro, e aí eu lendo um monte de comentário, tem um comentário, Luana, no seu vídeo, que eu coloquei na minha comunidade, você quer me ajudar nessa obra, Luana, está do lado errado, está do lado errado, você sabia Luana, que o Teilo quase arrastou o Guilherme para a morte, você não sabia, você sabe o que aconteceu lá no prédio, na casa dele, com a mãe dele, com os irmãos, com a família, você sabe o que se passava no coração do Teilo há um ano, você não sabia, o seu vídeo foi completamente condenável, Luana, você usou a sua sabedoria, seu ensinamento, sua mansidão, num tom de deboche, de escárnio, Luana, para me condenar pela morte do Teilo, igual a Sandra e o Mário usou para me condenar pela vida do, da Carol Welly, que eu nem cheguei a conhecer, eu não tenho medo de processos, nós vamos enfrentar todos os processos, pelo contrário, nós vamos processar o Mário, a Sandra, o Andréia e o Gleison Góes, hoje à noite eu conto para vocês do Gleison Góes, o que o Gleison Góes fez conosco, que a gente foi parar na delegacia, a gente nunca foi parar na delegacia por causa de André, nunca recebemos uma intimação sequer por causa do André, o André Luiz, Lodovico, o André tem problemas psicológicos gravíssimos, e ele precisa ser parado, e a gente vai cuidar disso, o André nos envolveu até em crimes de tráfico e de assassinato, o André, vai ser ruim para ele, tem que provar o que nunca aconteceu, então Luana, primeiramente me perdoe pelos apelidos, apesar de nunca mencionar seu nome a primeira vez, você sempre esteve errada nos seus vídeos, embora eu não saiba qual é a sua intenção Luana, não sei qual é a sua intenção, eu não sei qual é a intenção que você tem, se é de me ajudar, se é de me parar, porque os seus vídeos Luana, não condiz com os seus comentários, nos seus comentários você deixa bem claro, que a gente faz isso por dinheiro, que a gente é vigarista, que a gente é mercenário, isso cabe processo Luana, que a gente engana as pessoas, que nós somos falsos profetas, isso cabe no crime de intolerância religiosa, calúnia e difamação, a Sandra cometeu um monte de crimes contra nós, eu apelidei, xinguei, humilhei e briguei com quase todos vocês, e sim, 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 nós vamos resolver na justiça, o juiz vai ter que terminar, quem vai parar, quem é para parar, vai ser tudo resolvido, uma hora tudo isso vai ter fim, viu Sandra, tanto você e o André, vocês precisam estar muito preocupados em provar todos os crimes do ministério, todos, são muitos, assassinato, amante do Ederlan, ajudante no assassinato da Sara Mariano, prostituição, prostíbulo dentro da minha casa, antro de perdição, matei o Taylor, o que mais? São muitas coisas, vigarista, cafetina, é, o seu último vídeo agora, Sandra, você me chama de vigarista, qual é a moral que você tem? A minha mulher falou uma coisa muito linda no vídeo dela, em matéria de apelidar, Sandra, você ganha do pastor Flávio Amaral, do Pix Bicha, Sandra, eu tenho vários prints seu, me chamando de Pix Bicha, de Bilu, de Biba Velha, de Flabinha, processo nas suas costas, Sandra, você nos enquadrou de estelionatários, quadrilha internacional da próteses e cirurgias clandestina, juntamente com o André, que é o seu comparsa, que é o seu parceiro, André, Mário e Andréia brigou comigo, não apelida mais, não xinga mais, não briga mais, seja coerente nos seus vídeos, porque tudo isso vai acabar na justiça, e a gente vai processar, graças a Deus, e a gente vai processar o Mário, o Mário será processado, além do Douglas, e de outros que estavam tramando o sequestro, você sabe o que estavam tramando contra mim? E eu recebi os vídeos e os áudios, iam me levar para o quarto, alguém ia, como é que fala quando faz uma simulação, eles iam simular um ato sexual e foto, para botar na internet, grupos de WhatsApp, Flávio em grupos de WhatsApp gay, eu nunca entrei em grupo de WhatsApp gay, Sandra, você colocou na sua comunidade, chumbo grosso, eu nunca, nunca traí minha mulher com ninguém, Douglas, Mário e André, nunca comi ninguém na praia, na pegação, viu Douglas? Douglas, não estou preocupado com o meu peito não, Douglas, o meu peito não é podre, não tem silicone, quem precisou tirar foi você, e foi eu que ajudei, viu Douglas, eu te ajudei muito, muito, então Luana, você quer ajudar o ministério, você quer dar conselho no ministério? Eu não acredito, o que a gente vê, é uma mulher debochada, astuciosa, rancorosa, uma mulher mentirosa, uma mulher que usa de seus dons, para difamar e atacar, condenar o ministério, eu concordo com você Luana, que meu vocabulário e meu jeito, e as palavras são chulas e imorais, seu problema comigo é esse? Eu posso tentar e vou continuar lutando para parar, agora Luana, de onde você tirou que nós somos uma quadrilha, falsos profetas, vigaristas, charlatões, loucos por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro nenhum nessa vida Luana, você faria o que eu faço, nem você, nem a Kátia, e não é porque a casa de vocês é sagrada não, nem a Iva, nem a Sandra, por dinheiro nenhum, vocês colocariam dois, três, sete travestis dentro de casa, você não colocaria, sabe por quê? Porque Deus não mandou, porque não é o seu chamado, não é sua vocação, vocês não teriam paciência, e o amor para fazer isso, Guilherme, chama o André e vem aqui um minutinho, mas já que vocês são tão dotados de sabedoria, mansidão, não é Dona Elza? Vocês são tão dotados de bondade, justiça, não é Márcia? Tão dotados de profecia, do Espírito Santo, são pessoas cheias do Espírito Santo, ontem mesmo eu mandei um áudio para a Dona Iva, no particular, hoje eu converso com a Dona Iva, e com Pereira no particular, eu passei para eles muitas coisas, que a gente vem sobrevivendo, por isso que a Iva está maneirando, a Iva falou muita coisa para mim, que não concordava comigo, tem meu respeito, tem minha admiração, eu nunca mais xingarei a senhora, nem apelidarei a senhora, Dona Iva, nunca mais, na verdade eu não vou apelidar, e nem xingar nenhuma de vocês, nós vamos entrar, vamos tentar, entrar no consenso, e falar o nome de cada um, não é o tal pastor, não é piques bicha, não é o vigarista, a cafetina, a cafete, chama o André, será que ele vai ter coragem? Ele falou que não queria aparecer em vídeo nenhum, bota outra cadeira aqui, pega aquela lá, acho que eu vou botar isso aqui no chão, né? É, no chão é melhor, no chão não, assim, na mesa é melhor, bota para inclinar mais, assim, Andrezinho, está no banheiro, fazendo pipizão, senta aí, você não faz ideia, você não tem ideia, do que é colocar o Guilherme, você, você não faz ideia, do que é ver um menino desse daqui, jogado no chão, gritando que quer morrer, quero morrer, saia meleca, baba da boca dele, no meu ombro, deita aqui, ele, as melecas, eu limpava as melecas dele, assim, ó, e a baba dele, no meu ombro, dizendo que queria morrer, vem cá, coloca o cabelo para frente, prende não, coloca, tabuchudo, ainda bem que você está gostinho, você acha, André, que uma pessoa, mesmo que ela seja doutorada, mestrada, cheia do Espírito Santo, você acha que ela colocaria você na casa dela para cuidar? Ah, fica aí atrás, assim, ah, depende se é uma pessoa realmente que é de Deus, né, pessoa que é de Deus, não uma pessoa que é religiosa, você sofreu em alguma igreja? Eu passei bastante preconceito, quando eu achava que Deus estava dentro de igrejas, você acha que você vai conseguir ficar com a gente, André? Ah, uma escolha, sim, uma escolha? Uma escolha, você vai lutar? Sim. Já tentou contra a sua vida? Já, várias vezes. O que você estava fazendo nesses últimos dias da sua vida? Ah, tá bom, queremos, morrer. mas você estava fazendo? Voltei a prostituição, comecei a usar droga tudo de novo. Cocaína? Cocaína. Muita cocaína? Muita cocaína, muita bebida. Eu tenho mais ou menos uns quatro vídeos dele, cheiradíssimo. Rapaz, você está envergonhando os rapazes. Você vai ver ele daqui a um ano? Da outra vez que eu falei que o senhor foi dentro do carro, dentro do táxi. Num carro, num carro tinha mais outros, né, gritando, palavrão, cheiraram pó no vídeo pra eu ver. No quarto. Foi no quarto. No... Pastor, você está fazendo bullying com eles. Não, irmão. É a verdade. É a verdade. Quatro travestis, quatro travestis. formado por Deus. Luana, tem que ter amor, Luana. Você pode saber a Bíblia todinha, você pode ter todos os dons, todos os frutos. Luana, você pode ter tudo na sua vida, Luana. Você não faz ideia, o tanto que eu amo o Teilo, tanto que eu sofri com a morte. Fala pra eles, Guilherme, e a Denílcio, como é que eu fiquei ontem? Coração quebrantado. Eu quase morri, irmãos. Vocês acreditam que eu pensei em morrer ontem? E a noite eu já estava brabo no vídeo, esculhambando com todo mundo. Aí a Luana perguntou, e agora, pastor Flávio Amaral? Agora, Luana, nós vamos cuidar de quem está vivo. Porque todos nós queríamos morrer. Todos nós tentamos contra a nossa vida. Todos. Você quer me ajudar nessa obra, Luana? Pare de me criticar. Pare de contender comigo. Porque você tentou ajudar o André e recebeu pedrada. Tenho certeza que você tentou ajudar o Mário e recebeu pedrada. Mas de mim, você não vai receber mais pedrada, não. Nem apelido, não. Não. Eu não vou mais apelidar vocês, não. Morre aqui. A minha mulher brigou comigo. E uma seguidora também. E uma pessoa que comentou no seu vídeo, brigou comigo. E me mandou o seu vídeo. Em casa, eu vou assistir todos os seus vídeos, Luana. Mas que não tenha calúnia, difamação, nem insinuações. Porque isso dá processo. E agora, a gente vai ter de resolver na justiça muitas coisas. todos nós. Porque chega, gente. Chega. Apelido. Palavrões. É chumbo trocado. É. Chumbo trocado. Que o que o Gleice, o Mário, o André já não xingou a gente. O André já xingou a minha esposa de todo nome. O André Ludovico. Esse aqui é o André de Deus. Não, ele vai lá pra casa. Como é o nome dele? Theo. Ele é bravo, Theo. O Lingo Lingo. Você vai morder o Lingo Lingo, o Lingo Lingo vai te bater. Viu que o Lingo Lingo é bravo. Vocês vão se atracar, você e o Lingo Lingo. E aí? Como é que você vai viver com o Lingo Lingo se você for morder ele? É, nós vamos ter duas casas. O Lingo Lingo vai ficar na casa LPD e o Guilherme vai ficar com o Theo lá em casa, né? Tem que ter amor, gente, pra cuidar desses meninos. Você pode ter todos os dons. Sabe por que a gente saiu da tenda? Sabe por quê? Porque eles têm letra, eles têm estudo, eles têm teologia, mas eles não têm amor por eles, não. Eles tinham amor por esses meninos, não. Os de fora, não. O Alberto e a Priscila têm. O Alberto e a Priscila amam esses meninos. Tanto que eles estão cuidando da Tainá e do Wagner. A gente vai voltar pra lá. A gente vai voltar lá. A gente vai frequentar lá. Morar, não. Morar, nós temos duas casas pra isso. Você vai morar com a gente? Com certeza. Você quer ir embora? Não. Você vai me obedecer? Claro. E se eu brigar com você? Tem que ter discernimento, né? Sabe nem o que responde. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Como é que você tá, Denilson? Gente, eu tô muito bem, muito feliz, alegre, porque tenho mais um pra cuidar e eu vou estar junto nessa hora. Eu envergonhei você, Denilson? Nunca me envergonhou. Tudo que o senhor falou pra mim foi pro meu bem. Não foi nada pro coração. Não. Mas eu envergonhei você. Não. Fala a verdade. Não. Eu envergonhei você, Denilson? Me envergonhou um pouco. Eu envergonhei você, Guilherme? Na igreja, queria me bater. Não era vergonha, era verdade, né? Tudo que o pastor faz é pra nossa verdade. É pro seu bem. É pro nosso bem. Tudo que eu fiz pelo Teilo foi pelo bem dele. Não me deixe assim. Eu amei o Teilo mais que a minha vida. Igual eu vou amar você. Se você não der valor, problema é seu. Se você sair de pé. Eu falei na mesa, Luana, pro Teilo. Não falei, gente? Gente, se você sair de perto de mim, Satanás vai matar você, meu filho. Porque ele já vinha planejando isso. Chamando esse aqui pra fugir com ele. Não vai fugir nada. Fica longe um do outro. Separei. Eles estavam cinco no quarto. Eu coloquei dois em um, três em outro. Rafael, Shoa e Teilo. E os outros assim. Teilo tomou o quarto dele. O Teilo queria sempre tudo. O melhor. E o demais. O Teilo me pedia toda hora, toda hora, toda hora ele queria uma coisa. E eu tentando controlar ele, mas no fim eu cedia tudo o que ele me pedia. Era ou não era? Era sim, pastor. Eu fui pro bondinho por causa dele. Por causa dele. Eu fui passear por causa dele. Ninguém tava em cima daquele prédio. Ninguém sabe o que se passou na vida dele. Será se Deus é tão injusto? De ver uma alma sofrendo, chorando, gritando. Caiu ou se jogou, sei lá. É igual o Guilherme falou pra mim. Ele vai pro julgamento, né pastor? Ele vai ser julgado, Guilherme? É isso que você acredita? Eu acho até o julgamento final. Tem a primeira morte, a segunda morte. Eu não acredito que o Teilo foi pro inferno. Você acredita nisso? Não. Não, porque ele não estava... Ele tava muito feliz, gente. Ele tava muito feliz com a gente comendo de tudo. Ele ia vir, né pastor? Somos nós pra dizer essa pessoa. Ele falou, pastor, eu posso voltar? Eu falei, deve. Mas ele não voltou. Ele preferiu tirar a própria vida. Eu não tenho, igual a Indelicada disse pra mim. Anderli falou, Flávio, o poder e a salvação, o poder e a salvação não estão em suas mãos. Pega aqui, filhão. Não fica com ciúme não, Théo. O poder e a salvação não estão nas minhas mãos. Não estão, gente. O poder e a salvação estão no nome de Jesus. Todos nós já tentamos contra a nossa vida e Deus não deixou. Mas dessa vez, Deus levou o Teilo. Deus não ia permitir ele voltar a ser travesti e morrer sem Cristo. Deus levou o Teilo. E eu preciso me recuperar e reagir a tudo isso. Então, Luana, se você quer me ajudar a ser um ser humano melhor, você está agindo errado me atacando, condenando, refutando, insinuando, debochando de mim. E você fez isso nos seus vídeos. Porque eu já estou sabendo. E depois, com paciência, eu vou assistir todos os seus vídeos. Se eu não estiver bloqueado, eu vou comentar. Fica na paz do Senhor. Beijo no coração. Manda beijo no coração. Beijo no coração. Fala bem alto. Beijo no coração. Beijo no coração. Povo lindo de Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E o diabo que pipoca no inferno. O diabo que pipoca no inferno. Já pipocou. Já virou pipoca. Filmando, calma. Fecha a porta. Está mostrando ele? Vou filmar. Gente, esse rapaz sentadinho aqui com a mão no queixo é o André. Nós estamos estacionando o carro. É perguntado para nós. E agora, Flávio? O que você vai fazer? Vou cuidar de quem precisa e de quem está vivo. O olhar triste, sombrio. Vez comigo. Todos os dois. A Débora filma. Fica quieta no carro, Débora. Tudo bem. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Perdi um ontem. Perdi um ontem. Aí o povo falou. E agora, pastor? Eu perdi um ontem. Ganho outro hoje. Lamentando o carro. Do lado da nossa família. Perdi um ontem. Mas ganho um hoje. Mas tem nada. Tem não.